Música Dividimos a oficina de arquitetura em 4 sessões. Hoje iniciou-se a primeira sessão em que trabalhamos essencialmente o território onde estamos, que é o bairro das colónias, onde se insere também a escola Sampaio Garrido. E achámos que era interessante trabalharmos esta ideia de espaço mas na cidade, não nos extingirmos a um edifício ou uma coisa fechada. E também aplicarmos um bocadinho esta ideia de que as crianças e todos nós devemos ser críticos em relação ao espaço onde vivemos. E o melhor era começar pelo bairro. Eles gostaram, até porque é um território que eles conhecem, portanto é normal que tenham ideias e tenham opiniões sobre o território onde vivem todos os dias. E portanto eu acho que foram bastante críticos. Esta primeira sessão foi mais uma sessão de análise, de percebermos o espaço onde estamos, a sua história, porque é que ela é assim e não é de outra forma. Mas a partir daqui a ideia é transformar também alguns espaços do nosso bairro que achamos que são menos positivos.